Neste vídeo, eu vou te ensinar a como ver o histórico de toda a sua conta aqui do Instagram. Ou seja, lá dá pra você saber qual era o usuário antigo do seu Instagram, qual você mudou, se você mudou o número do seu telefone, por qual mudou, qual era o antigo, se você mudou o e-mail, enfim. Todas as alterações que foram feitas aqui na sua conta do Instagram, tá registrado lá. Bom, vamos ao que interessa. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai vir aqui nesses três traços aqui em cima. Vai vir aqui em sua atividade. Vai descer aqui e vai vir aqui em histórico da conta. Não vou entrar porque vai aparecer muitos dados pessoais aqui. Mas ao apertar aqui, vai aparecer a mudança de número, a mudança de e-mail, a mudança de usuário, qualquer modificação que você fez na sua conta vai aparecer aqui no histórico dela. Beleza? Só apertar aqui em histórico da conta.